Hoje o Outro Olhar, o quadro de jornalismo colaborativo do Repórter Brasil, vai mostrar que Canudos vive a pior seca dos últimos 16 anos. A produção é do Beabá do Cinema Nacional e Infinito. Há uns três anos que não chove e a gente passou essa dificuldade, como o bem está aí, nós não estamos vendo chuva, não pega água nas nossas caixas, como a gente recebeu uma caixa externa do governo, mas não tem água suficiente pelas chuvas para vir água para cair dentro da caixa. A gente vem enfrentando esta seca, então existe essa dificuldade, porque o açude vai secando muito e a gente vai acompanhando as águas, vai secando e a gente vai acompanhando para baixo. Apesar das chuvas, nas últimas semanas, a seca continua impiedosa aqui no sertão da Bahia. Estamos em Canudos Velho, onde podemos ver as ruínas da velha cidade histórica, que foi submersa com a construção do açude na década de 1960. Há quanto tempo as ruínas não ficam assim totalmente aparentes? Justamente há 16 anos. Em 97 foi a primeira situação crítica que a gente viu com o leito do rio Vazabarris bastante seco. As águas aqui eram represadas, elas ficavam aqui nesse local, né? Agora, os anos foram ficando escassos de chuva, né? E a água foi baixando, né? Essa é uma das piores secas? É o que podemos constatar em 16 anos. Que falam os historiadores que de 10 em 10 anos há esse fenômeno no sertão da Bahia. Como faz para ter água potável? Quando chove, a gente pega assim uma água no baldinho, né? E coloca nos vasos que a gente tem guardado em casa. Com esse pouquinho de chuva que chega, às vezes a parameia e baldo, uns 5 litros, 6 litros de água e essa aguinha nós guardamos. Como você viu, as pessoas que conduzem ou conduziram esse outro olhar são moradores da própria região de Canudos. Que tal vez? Que tal vez? Que tal vez?